E aí gente, hoje nós vamos mandar um vídeo falando sobre rimas que grudam na mente Tipo aqueles refrão chiclete ou aquelas coisas que a gente não consegue esquecer Aquelas músicas, sempre tem alguma coisa assim Quero dizer pra você, por favor, se você não desceu o like Desce o like aí que vai ajudar a gente na meta de 1 milhão de inscritos Que não é pra qualquer um E tem mais uma coisa, você também pode receber um salve se você quiser E se você gostar do nosso canal, é claro Você deixa o seu comentário aqui e pode ser que a gente mande um salve pra você Não, nesse vídeo não, no próximo vídeo, beleza? Pode ser no próximo, no próximo, no próximo, tem vídeo todo dia Então muito obrigado e bora de vídeo E aí, Duda, você até tem o flow Duda, você até tem Kariza Mas hoje é aqui no slow Eu vou te passar até por cima E você falou que você é foda, que você é emoção É que o tempo passou, frente Ninguém respeita mais um campeão E aí E aí E aí Tá tudo bem, assunto se redobra, claro que você tá no veneno, sua atitude é de cobra É por isso você não gorra, não forçar a barra contra o cante e você borra É de cobra, demorou parceiro, mandando as ideias, que o verso é verdadeiro Falou que eu sou cobra, entendi por inteiro, passei te dei o leve e saí e aí fui rasteiro Preta atenção que rima cê não atura Tipo a Sakura ensinando pro Orochimaru Onde sem cura Sério menina é sem ladaria Desce do seu tabaco Cê dançou na bateria Ai, mas eu disse o irmão Quem disse que eu tô de tamão Pra que é puti sapão Tá ligado, tudão Entende a construção Hoje cê perdeu, então já traz aqui o caixão Eu não vou assumir até de manhã Que antes de te conhecer, Pofael era teu fã Só que aconteceu uma coisa nada legal Quando eu te dei uma surra lá no estadual Foi 2018, eu não espero Ele era o favorito e tocou de 2 a 0 Ai, sabe o que acontece? Quando não preste Chegou e ficou falando mal de mim em podcast Aê Seu arrombado Você tem que ser sujeito homem no negado Sabe aí Esse é o PCD Pra aquele que mandou Depois de perder Boa noite Raul de podcast e o seu truque Me ganhou de 2 a 0 Foi meu maior título Postando Facebook, deixa eu falar que eu não tô pôbando Ganhou, perdeu na segunda fase e ficou chorando Deixa eu te falar, porque nesse papo agora você se fudeu e você treme Você me ganhou de 2 a 0 em 2018 Geral com a camisa escrito, Alcadéia ZN Me está limpei perdoa, mas na Alcadéia de blusa só tinha duas Só que eu dei tanta porrada nesse tonto Que enxergou 40 blusas, apanhou e ficou tonto Mas deixa eu falar, falou merda de mim no Face e depois saiu do trilho Ele ficou com medo, ficou trancando o cu A mãe dele me mandou sentar e não contou no meu filho Ele falou que eu não vai ter no meu filho Só que off-style você paga de novo Te batia e me estatuou e te vaca de novo Se não quer apanha na rima, você pode tentar no soco Você pode tentar no soco Por isso que aqui você não tá percebendo Acabo a batalha, eu te mato numa na mão Eu só não te arregaço aqui porque tem umas criança vendo Ele chegou aí, deu dentro do meio Se tem criança vendo, esse pato foi feio Só que aí, Fael, vou falar pra tu Pega esse dedo que tu mandou e pire ele no cu Por isso que agora eu vou engravidar O bagulho é doido Eu brinco com o shampoo, eu vou ensinar ele no cu Mas vai ser do da sua mão Por isso que você pode tentar no soco E aí, Fael, 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 Fael O negócio tá bonito, tá bonito que cai Ajuda a nossa Põe aqui pra trás Vamos lá, vamos lá Pra aquele pique, tá ligado Aqui no meu lado, meu irmão Se é pra ser sujo o cuzão, então não vai ser sujo o dobro Porque nós chega tranquilo Se é pra jogar, eu não ligo Ele sai do cu do Thiago e você sai do cu do Igor Alguém sabe quem é? Se é homem ou se é mulher Irmão, pra mim você só tá fazendo drama Não tenho medo na sujeira Porque eu já nasci na lama Então se fode, meu irmão Não é questão de patrocínio ou de visualização Simplesmente Aqui a rima nós não desconta Se fechou com o empresário, então sustenta a sua bronca Aê Tipo assim, tipo assim Aê, não é pra ele sair Sai do cu do Igor Quer jogar sujo? Sai do cu do Orochi e Johnny Depois vem falar comigo Mas se ele quer falar da Ventes, então façamos assim Sou MC de batalha e Ventes rima pra ganhar de mim Da hora mais cê foi nilista Achei que vai ganhar da gente fazendo trocadilho de paulista Isso que é diferente Por isso, mano, deteriore Cê quer diminuir o cara comparando com os melhores E nós Já chega tranquilo e calmo Já vai mostrar pra você que o bagulho é sempre um verso Que tem que ser bem interpretado Não tem nem como, mano, ele ser zoado Compararam ele com os melhores Você é tão ruim que nem tem como ser comparado Não se contunda Sinceramente, jogador Tenha lesão, não se contunda Eu vou rimar no de segunda a segunda Falou de Johnny Orochi O Big Mike já tirou o pé da sua bunda Aê, mas cadê o bigão aqui? Mas insinua Agora o pé do do rap vai cair na bunda sua Aê, se mete o nome Na verdade, nesse nome da sua Que eu faço freestyle e eu sou sagaz Uma final que a gente se encontrou Puta, eu ganhei 10 mil reais E agora o do rap evoluiu Ganhei do big e agora ganhei Do melhor do Brasil Obrigado pelo elogio O bagulho é sangue, cê sabe eu tô calmo Cê quer ganhar do melhor do Brasil Mas tá perdendo, tá o pior de São Paulo Aê, meu irmão Sinceramente, deixa eu te matar Aqui é viagem, rap na massagem Eu tô te batendo, procura um spa Na verdade não, procura um spa Faça meu rap de improvisado Na sua visão eu sou o pior Na visão deles o mais esforçado É tipo assim, é tipo assim, é tipo assim É o mais esforçado que você submeteu Vai tomar um pau na aldeia e voltar pro coliseu Yo, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Você falou pra mim que você é esforçado E eu sou o pior, mas você tem certeza O meu esforço me fez ser o primeiro do ranking Eu ganhei 3 mil e tem comida na mesa Então muito bem, cê sabe quem ganhou a grana foi a rainha Você pode ser até o melhor de SP Mas a luta nunca vai ser maior que a minha O que a luta aqui é repetida Vai mandar pro caixão E eu sou o pior de SP Todo o seu speedflop, hein, pra compensar a falta de argumento Você tá ligado? Agora não desencana Depois que morre de asma, essa porra reclama É, adotou uma criança, tu sabe que eu tô em solo brasileiro Hoje, meu mano, tu pega minha ilha O troço, a rebota, a dor fala o tempo inteiro Hoje, meu rima, você já pega, então já pega e descara Falou de asma, pega a bombinha, a bomba vai na tua cara Isso que é o engraçado, meu mano Percebi nessa trajetória Você é órfão, passou a vida inteira seus pais Agora na batalha vai ficar sem a vitória Eu tô rima não é passiva para você Tá ligando, rima é improvisada Isso de flow, sou de guisão Quando ela faz, ninguém tem de nada Sabe por que a gente não vai perder? É, por que no final a rima sempre tem brasa Se você toma uma surra na batalha Sabe que a surra é dobrada em casa Tá ligado? Tá ligado? Seu boãozinho vem lá com a mamãe Por isso não deixa o parabóis O freestyle já se foi ensinado Eu te ensinei a dar surra desses dois Você tá ligado que o freestyle agora não acompanha Ela falou que a surra é em casa Vai levar uma surra de banha Ei, você tá ligado que você não passa de um batilão Revolta do orfanato Mosca do tiquitita Mexe, mexe com as mãos Você pode vir com a nossa lista dos salves aqui Que pode te ajudar a esquecer Porque aqui, meu amigo Se tem algum pensamento ruim A gente já pega e mata É clique e clack E na hora de dar o boom A gente manda um salve aqui Pro James Black Ô louco, meu Você viu como funciona fácil? Nem sempre a gente consegue ser doce como mel Logo depois aqui eu vou mandar um salve Pro Roger Gabriel Você tá doido, meu amigo? Ninguém aqui tá de brincadeira Por isso que o terceiro salve que eu mando é pro Igor Oliveira E muito obrigado aí, quebrada Estamos juntos na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas Satisfação É nós que tá até o próximo vídeo